Os 7 maiores hackers da história John Lee Johansson, conhecido internacionalmente como DVD John, após descobrir como burlar a proteção regional que é inserida nos discos de DVD comerciais. Após a façanha, seus pais é que foram processados em seu lugar, porque ele tinha apenas 15 anos de idade na época, porém foram absolvidos pelo juiz e hoje ele trabalha para quebrar os sistemas anticópias do HD-DVD e do Blu-ray. Vladimir Levin, hacker russo formado pela Universidade de Tecnologia de Pittsburgh, foi o cérebro de um ataque aos computadores do Citibank, o hacker penetrou no coração dos computadores do banco e fez transferências de contas no valor de 10 milhões de dólares. Foram transferidos o dinheiro para contas na Finlândia, Estados Unidos, Holanda, Alemanha e Israel. Três de seus cúmplices foram presos tentando retirar o dinheiro, o banco recuperou quase tudo, mas a proeza de Levin levou pânico a outras instituições financeiras do gênero e ele foi preso pela Interpol em 1995. Kevin Poulsen, o americano de Pasadena, realizou um feito que aconteceu em 1990, quando Poulsen interceptou todas as linhas telefônicas de uma estação de rádio para ser o 12º ouvinte a ganhar um prêmio de nada mais, nada menos do que um Porsche. Poulsen garantiu seu carro, mas passou 51 meses na prisão. Hoje ele é diretor do site SecurityFox e editor da Wired. Rafael Gray, esse hacker britânico, foi condenado por roubar 23 mil números de cartões de crédito, sendo alegado que um deles era de Bill Gates, o dono da poderosa Microsoft. Gray criou dois sites, onde publicou informações de todos os cartões de crédito roubados, incluindo o número do cartão de Gates com o telefone. Esse cara foi tão ousado que enviou até Viagra para o endereço de Gates e dizia que nunca seria pego por nenhuma autoridade. Adrian Lemo se tornou mais famoso por invadir em 2003 o sistema do jornal The New York Times apenas para incluir seu nome na lista de funcionários. Ele também é conhecido por quebrar uma série de sistemas de alta segurança de rede de computadores, como o da Microsoft e da Yahoo. Desvendou o esquema dentro do exército dos Estados Unidos e forneceu documentos bem importantes para o Wikileaks. Adrian apenas invadia sistemas para encontrar falhas e reportá-las ao administrador. O episódio do The New York Times foi diferente, pois já estava com a reputação de sua segurança manchada após serem invadidas por grupos hacker. Kevin Mitnick é um dos mais conhecidos hackers da história. Começou cometendo seus primeiros delitos em 1990, invadindo vários computadores como de operadoras de celulares, de empresas de tecnologia e provedores de internet. Foi preso em 1995 e libertado em 2000. Ficou 3 anos em liberdade condicional, sem poder ao menos conectar a internet. Mitnick atualmente trabalha como gerente de uma empresa de segurança. Gary McKinnon, esse cara foi acusado pelos Estados Unidos de fazer o maior ataque de todos os tempos. McKinnon é acusado de ter danificado mais de 57 mil computadores do exército americano, da aeronáutica, do pentágono e da agência espacial americana, NASA. Ele foi perseguido em 59 estados americanos por 8 acusações. McKinnon é acusado de ter cometido o maior ato de pirataria informática de todos os tempos. Segundo sua advogada Karen Todner, suas reais motivações eram comprovar a existência de OVNIs e demonstrar as falhas de segurança do sistema americano. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se quiserem mais vídeos como esse, deixe o seu like, se inscreva no canal para receber mais vídeos e até a próxima! Tchau, tchau!